Os ophiuróides possuem diferentes hábitos alimentares. Alguns são detritívoros e comedores de depósitos, buscando locais com muita matéria orgânica. Há ainda espécies suspensívoras. O alimento é obtido com o trabalho dos cílios e dos pés ambulacrais. Algumas espécies predadoras vorazes capturam suas presas com o auxílio dos braços e as levam à boca onde são devoradas. Mas nem sempre a refeição cabe no estômago. Os ophiuróides não possuem intestino nem ânus, sendo os restos descartados pela boca. A reprodução, na maioria das vezes, é sexuada gonocórica, mas também há casos de hermafroditismo e reprodução assexuada por meio de clivagem do disco central. As gônadas se encontram no interior de cinco invaginações da parede corporal, chamadas bursas. E os gametas, muitas vezes, são liberados na água, onde ocorre a fecundação e formação das formas larvais, chamadas de ofiblótios. Elas se alimentam de plâncton e sofrem metamorfose, originando o adulto, que se sedimenta no substrato.